Fala galera, chegou a hora de conferir o teste de bateria com o LG K4 novo, mas antes disso não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não faz parte, marca o sininho assim você receberá notificações de novos vídeos que forem publicados. Deixa aquele joinha se você gostou do teste aqui de bateria e se você não gostou, comente aí embaixo explicando o porquê. Confira agora o teste de bateria com o LG K4 novo. O nosso primeiro teste consiste em medir quanto tempo leva para recarregar a bateria de 2.410 mAh do K4 novo, usamos o carregador da LG que é fornecido junto com o aparelho que vem com 0,85A de saída e após 30 minutos conseguimos recarregar 16% da bateria do aparelho. Com 1 hora na tomada conseguimos 33% da bateria recarregada e após 3 horas e 40 minutos foi que a bateria chegou a 100%. E agora com a bateria totalmente recarregada chegou a hora de medir a autonomia de bateria aqui do LG K4 novo. Usamos um vídeo na resolução em Full HD rodando no aplicativo MX Player e com brilho de tela regulado em 200 lux. Lembrando que o LG K4 conta com uma tela de 5 polegadas com resolução FW VGA que equivale a 480 x 854 pixels. E aqui no aparelho ele conseguiu reproduzir o vídeo por 6 horas e 17 minutos. Agora com a bateria recarregada mais uma vez chegou a hora de medir quanto tempo é possível gravar vídeos na resolução HD aqui com a câmera traseira de 8 megapixels do aparelho. Lembrando que mais uma vez o brilho foi regulado em 200 lux e usamos a configuração padrão da câmera durante a gravação do vídeo. E assim como em outros aparelhos da LG não foi possível torrar totalmente a carga da bateria. Quando o K4 chega a 5% ele para de gravar e aparece um alerta na tela dizendo que não é mais possível usar o aplicativo da câmera. Isso aconteceu após 3 horas e 54 minutos. E para aqueles que fazem muitas chamadas no celular o K4 ele chega a ter uma autonomia razoável nesse teste. Fizemos várias ligações e deixamos a tela ligada apenas no momento em que a ligação era feita. E logo em seguida o próprio smartphone desligava a tela para economizar a bateria enquanto a chamada continuava em percurso. E aqui no caso do LG K4 foi possível fazer chamadas por 11 horas e 5 minutos. E com a bateria totalmente recarregada mais uma vez chegou a hora de ver quanto tempo é possível fazer vídeo chamadas usando o aplicativo do Skype. A câmera frontal do LG K4 novo conta com resolução de 5 megapixels e é capaz de gravar vídeos na resolução HD, que foi a resolução usada aqui no nosso teste com Skype. E foi possível fazer vídeo chamadas por 3 horas e 19 minutos quando o aparelho finalmente descarregou. E chegou a hora de recapitular os testes de bateria realizados com o LG K4 novo. Usando o carregador da LG que vem junto com o aparelho, foram necessários 3 horas e 40 minutos para recarregar totalmente a bateria. Com a carga de bateria você pode assistir vídeos por 6 horas e 17 minutos ou então gravar vídeos por 3 horas e 54 minutos. Você pode também fazer chamadas por 11 horas e 5 minutos ou então 3 horas e 19 minutos de vídeo chamadas através do Skype. O que vemos aqui é que o LG K4 novo não oferece uma boa autonomia de bateria. Mesmo para um aparelho de 2400 mAh era esperado que ele rendesse um pouco mais. Caso você tenha ficado interessado no LG K4 novo, não esqueça de conferir ofertas exclusivas do aparelho no link que está na descrição do vídeo. Aproveite também para conferir o teste de bateria em tempo real lá no site do TudoCelular. Está o link na descrição aí também. Aqui foi o Veciclo Sena para o TudoCelular e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho